Trio Tá, ótimo Isso Kelvin Tio Maikinho Ele lá, o Guilherme Guilherme? O Guilherme Eu e o Marcel Que feliz nós Tá, ô Marcel Que hora nós vamos pra lá? Pra lá onde? Pra lá ou pra longe? Eu não posso voltar tarde Que hora? O que o Jorge falou pra ti, massa? Jorge